e é bom dia rapaziada deu muito bom não hein mexer aqui agora e só não tá murcho eu vou ter que levar para ver e pelo jeito deu uma atravessada legal e vamos ver que que dá para fazer aqui e se não pegar macarrão vai ter que vulganizar por dentro e vamos lá não vê que dá isso aí e então rapaziada vocês viram de manhã aí mostrei para vocês aí que amanhã começa o dia tá aí o borrachão de novo aí ó da hora André top 10 ele que salva nós diretão aí tá filmando tá lá filmando tá filmando não a pose do merda tá aqui o pariu é isso aí vamos lá ele já começou a tirar vamos lá ver se dá com certo isso aí bora lá isso aqui é o macarrão eu tenho um esqueminha com o macarrão que eu faço aqui ó eu passo um para lá um para cá e é só para o tá aqui pardal mano e aqui é um parafuso tá aqui até que não é grande aí tem uns dois milímetros de negócio graças a deus não vai ser por furado isso aqui chama por furos e agora vai e aí o talo agora agora muitas pessoas falam mim corta eu não gosto não pode cortar eu gosto que anda é de lá forma é lá e todo e todo furo que eu faço tem que dar uma meia lua aí caraca o cara é muito louco é isso aí já era mais uma é pneuzinho de trampo é isso aí o foda foda foi que quando aconteceu o meu supercorsa aí não tem como cara aí judia de nós já que não é volta aí e é isso aí rapaziada finalizado o pneuzinho que o André colocou o macaroni para nós aqui graças a bom deus não era um rasgo tão violento que o meu medo era ser pela pela cabeça do parafuso parecia um puto de um parafuso mas não era graças a deus e finalizado André valeu obrigadão o André borracha eu que salva a gente fora fora dos horários cara geralmente eu venho correndo fora do horário assim troca o pneu para ir para o trek na segunda-feira eu venho fora de horário para trocar de novo para poder ir trabalhar a arma gente graças a deus é isso aí rapaziada peça ajuda aí quem não é inscrito se inscreve no canal para gente aí deixa aquele like comenta compartilha com a gente aí importantíssimo agradecendo muita rapaziada que dá aquela força que dá aquela moral para gente aí tá fico muito agradecido estamos rumo a 5 5k agora graças a bom deus canal crescendo demais graças a deus beleza até o próximo dia rapaziada